Esta semana a gente mandou um vídeo da reportagem que gravamos ontem, na linha de frente, em Popasnaia, cidade aqui que faz parte do entorno da região onde o conflito está para se resolver na República Popular de Lugansk. Então, se a gente conseguir tocar o vídeo, a gente pode falar mais na sequência. No dia de hoje, a equipe de caos operária avançou até o front em Popasnaia. Nós estamos a dois quilômetros das posições ucranianas e junto a um acampamento da Milícia Popular de Lugansk, que dá apoio ao serviço de artilharia que está sendo continuamente disparada contra as posições ucranianas. É parte do cerco a Severo Donetsk e a Lizischansk. Nessa posição é ao sul de Lizischansk, onde se desenvolve a batalha para a liberação dos 5% do território da República Popular de Lugansk, que ainda estão sob controle das forças fascistas ucranianas. Nós entrevistamos aqui o comandante do acampamento, que nos contou sobre a posição local e a situação do conflito nessa região. Os tiros de artilharia que são disparados daqui têm o objetivo de fazer os ucranianos recuarem. A expectativa das forças russas e das forças da Milícia Popular de Lugansk é fazer com que os ucranianos abandonem suas posições para assim liberar o território que ainda não foi liberado. É o momento de avanço das forças russas e da República Popular de Lugansk, no cerco a Severo Donetsk e Lizischansk, as duas principais cidades que ainda precisam ser libertadas no território da República Popular de Lugansk, na luta contra os fascistas. Isso aí, vocês viram o aperitivo, um pedacinho da reportagem que a gente gravou ontem, em Popasnaia. Nós conversamos lá com o comandante de um dos acampamentos, de um dos postos avançados, postos avançados da Milícia Popular. A expectativa da Milícia da República Popular de Lugansk é de que a vitória esteja próxima. Eles estão atuando com essa perspectiva. De fato, faltam poucas cidades e, na última semana, as forças da Rússia e as forças das Milícias Populares de Lugansk e de Donetsk vem avançando e essa região onde a gente está aqui, no momento a gente está em Lugansk, na capital da República Popular, mas essa região de Severo Donetsk e Lizischansk, que representam a parcela do território que ainda falta ser liberada, ela tem tudo, dizem já alguns analistas aí da imprensa especializada, para uma nova Mariupol, quer dizer, um novo ponto em que as forças ucranianas se veem encurraladas, com uma saída para recuarem, para fugirem, para desistir, e as forças das milícias populares, as forças do exército russo estão jogando pressão aí para fazer com que eles cedam e abandonem o território. Essa aí seria uma grande vitória na guerra no Donbass, principalmente porque é a consolidação do território da antiga região, do antigo Oblast de Lugansk, que declarou a independência em 2014 e que só vai conseguir unificar completamente seu território com a expulsão desses últimos bandos de militares ucranianos e fascistas que estão aí.